Outro Olhar Sr. Reitor da Universidade Lusófona de Cabo Verde, o primeiro doutoramento da Lusófona em Ciências de Educação já é uma realidade. Já há um despacho da Agência Reguladora do Ensino Superior. Confirma. De facto, a Universidade de Lusófona solicitou a acreditação de um curso de doutoramento à Agência Reguladora do Ensino Superior e no dia 19 deste mês recebemos a notificação em como o nosso doutoramento, se aprovou o primeiro doutoramento da Universidade Lusófona de Cabo Verde em Educação. Trata-se de um doutoramento com quatro grandes áreas de investigação que são essenciais para Cabo Verde. Uma primeira área, Currículo, Tecnologias e Práxis Educativa. Uma outra área, Educação, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Uma terceira área, Políticas Educativas e Administração Educacional. E uma quarta área, Regulação e Avaliação de Educação. Como pode ver, são áreas essenciais que têm a ver, portanto, que se enquadram nas políticas dos Objetivos de Desenvolvimento do JDS e também das estratégias de desenvolvimento de Cabo Verde. Cabo Verde tem um grande déficit em matéria de administração e regulação da educação e da Universidade Lusófona. Este ano que vai comemorar o seu 17º aniversário, quero oferecer ao país um doutoramento nesta área que vai permitir para que o país tenha quadros formados na área da educação. Onde é que a Universidade Lusófona vai buscar os quadros justamente para esse doutoramento? Somos uma universidade internacional com uma vasta relação a nível da cooperação e para este doutoramento temos a Casa Mãe em Lisboa, que já tem experiência nesta área e foi ali que nós fomos buscar os quadros para nos ajudar a montar e também a preparar para esse doutoramento que nós pensamos, que estamos a preparar para ter início neste ano letivo 2024-2025. Esse doutoramento é financeiramente sustentável? Acho que sim, estamos a trabalhar para ser sustentável, naturalmente. Até porque nós estamos no quadro também da nossa política de propinas, também vamos ter uma propina que seja compatível com aquilo que são as possibilidades dos cavalheiros. Nós estamos a falar neste momento, já lavamos as propinas, estamos a falar neste momento de doutoramento. Esse curso será exclusivamente presencial, misto? Hoje em dia não se dá curso, não há cursos exclusivamente presencial. Os nossos cursos de pós-graduação e mesmo de graduação estão sendo muito solicitados ao nível internacional. Pós-graduação também, sobretudo, que nós temos estado a dar desde, portanto, há dois anos. E este doutoramento já começamos a ter algum interesse internacional, mesmo de alguns países, digamos, dos Estados Unidos. Este curso é desenhado também para ser dado, ministrado, utilizado no sistema misto. Temos condições tecnológicas, temos professores experientes, portanto, nesta área e é um curso que vai, portanto, ser dado utilizando o sistema misto. Quando está a referir-se aos Estados Unidos, está a referir-se à diáspora caberdiana. Naturalmente que sim. Já temos muito interesse de várias pessoas, não só nos Estados Unidos, como também em outros países, mesmo aqui em África, que estão interessados neste curso. No Brasil, estão interessados neste curso de doutoramento. E só estavam a aguardar, portanto, a sua acreditação, que foi uma grande notícia para a Universidade Lusófono, uma vez que, com o doutoramento, a universidade fica completa naquilo, portanto, que é a sua grande missão, que é de formar, portanto, de ter todas as áreas, as vertentes da formação. A Universidade Lusófono já ultrapassou os problemas que tinha com a última fiscalização, cursos, por exemplo, de arquitetura descontinuados. Já conseguiram corrigir as deficiências constatadas na altura? Todos os problemas da Universidade Lusófono foram sanhados. Neste momento estamos a trabalhar para o futuro porque queremos ser uma grande instituição de ensino superior. Já não há problemas. Estamos bem com o fisco, estamos bem com a Previdência Social, não temos dívidas para com terceiros, temos uma pléida de cursos, uma diversidade de ofertas formativas e temos cursos que são alinhados com os objetivos de desenvolvimento de Cabo Verde. Há uma informação que está a correr que a Universidade Lusófono vai reduzir as propinas para a licenciatura a níveis inferiores à Universidade Pública, que se queixa ainda assim de déficit. Como é que vão conseguir ter uma propina inferior a 9 mil escudos? Nós temos uma política diferente. Já decidimos que as propinas para o ano letivo 2024-25, para as licenciaturas vão ser de 8 mil e 500 escudos. Todas as licenciaturas sem exceção. Desde o direito à informática, portanto, às áreas da contabilidade, aos novos cursos, todos os estudantes vão pagar 8 mil e 500 escudos para as propinas. E nós temos, portanto, é uma diversificação de cursos. Estamos no mercado e temos que funcionar. Daí tenhamos que tomar medidas de modo a termos, digamos, a que possamos funcionar normalmente no mercado. E não é só para as licenciaturas. Vamos também reduzir as propinas para o mestrado e doutoramento. Queremos estar no mercado de forma firme e, por isso, essa é a nossa política. A Universidade Pública, que é uma universidade subsidiada pelo Estado, queixa-se de déficit. Qual é o segredo da Lusófona? A Universidade Mãe vai-me dizer que está a introduzir uma injeção financeira substantiva, mas isso não distorce o mercado. As universidades não vivem só das propinas. E a Universidade Lusófona tem outras formações. Nós temos uma política de extensão académica muito forte em Cabo Verde. Estamos a reforçar neste momento a nossa política de investigação, que vai ser a nossa grande aposta. Pertencemos a um grande grupo e é evidente que eu não vou revelar aqui, portanto, naturalmente, todos os segredos globais. Nós funcionamos em grupo, dentro desse grande grupo, que já está consolidado também na Cplp, e entendemos que deveríamos, neste contexto, ter uma política de propinas, de modo a que possamos, portanto, criar as condições para que todos os estudantes cabrianos, todas as famílias, possam enviar os seus filhos para fazer uma licenciatura. Neste momento não têm problemas de dívida das propinas? Dívidas temos, mas vamos arrecarando. Portanto, todas as universidades têm problemas de propinas em atraso. Está convencido que com essa redução ficará mais fácil pagar propina? Estou convencido que sim. Estou convencido que sim. Estamos tendo alguns sinais de que essa ideia de reduzir as propinas foi uma ideia boa. Os sinais que nós temos neste momento, portanto, nos indicam isto. Estamos em crer que estamos a dar uma grande contribuição para que todas as famílias possam enviar os seus filhos para a Universidade do Osófono de Cabo Verde, não só porque têm muitos cursos, como também têm propinas mais baratas. Já fizeram as contas do diferencial? As propinas eram de 12, não é? Eram de 15, depois passaram para 12 e agora são 8 e 5 anos. Já fizeram as contas do impacto financeiro? Naturalmente, absolutamente. Não se toma nenhuma medida sem fazer as contas. E a redução dessa propina, com certeza que vão ter muita demanda de estudantes, a qualidade estará garantida? Nós, neste momento, também estamos a trabalhar para montar o sistema de garantia da qualidade em Cabo Verde. E somos a primeira universidade a fazer. Já temos uma equipa a trabalhar, portanto, dirigida por uma pessoa especialista. de Lisboa, da Portugal, para termos o nosso selo de qualidade, portanto, o nosso sistema de qualidade garantida. Porque, também, para além de termos propinas baixas, queremos trabalhar para que a qualidade dos nossos cursos continue sendo, portanto, das melhores. Então, a Lusófono será a segunda universidade, porque a Universidade de Cabo Verde também está nesse sentido de qualidade e tem um serviço vocacionado para isto. Nós temos um departamento de qualidade, com uma gestora de qualidade também, desde há dois anos. E, neste momento, estamos... Eu não sei se nós somos a segunda ou a primeira. Nós já temos um departamento de qualidade e, neste momento, estamos com uma equipa. Estamos a trabalhar para montar esse sistema de qualidade. Já temos, portanto, o regulamento aprovado também para, digamos, reformatarmos essa equipa e seguir em frente. A vossa qualidade será encontrada como? Pela qualidade dos professores, qualidade dos currícula? Há um conjunto de variáveis que estão sendo analisados, neste momento, com a equipa, comparando com vários, digamos, com vários sistemas outros, nomeadamente da União Africana e também há 3S em Portugal e há outros sistemas que nós estamos a trabalhar. Vamos trabalhando, vamos ver o que é que os outros têm, mas vamos criar o nosso sistema interno de qualidade. Portanto, nos próximos tempos, até o final do ano, início do próximo ano, teremos o nosso sistema definido e será, naturalmente, publicado para que todos os cavalheanos possam conhecer. O que é que se prevê para as comemorações de 17 anos? Acabamos de nomear uma equipa, um final de semana, para comemorarmos o aniversário de 17 anos, que pensamos ser diferentes. São atividades essencialmente académicas, algumas homenagens aos parceiros e outros, mas essa equipa será, portanto, nos próximos tempos, apresentar à reitoria o programa de atividades que será, naturalmente, homologado. Uma conferência internacional também? Sim, temos um congresso internacional que vai ter lugar no mês de abril, será certamente o culminar, que é um congresso que está sendo realizado em associação com a Universidade de Parma e também de Milão. Já também, ainda nos próximos dias, vamos criar, nomear a Comissão Científica e a Comissão Organizadora, que já, portanto, para preparar este evento, de modo a que possa ter o mesmo nível ou melhor do que o congresso anterior. Está a referir-se a abril de 2025? 25, naturalmente. Mas eu estou, os 17 anos da lusófona é este ano? É em novembro. Vamos ter um programa que vai ser entre novembro e abril. As indicações foram dadas neste sentido e a Comissão Organizadora dessas atividades vai considerar todas as atividades, porque vamos realizar também conferências, conferências temáticas, semanas académicas. Todas essas atividades vão ser realizadas no âmbito das comemorações do 17º aniversário da Universidade de Lusófona de Campos. Digamos o seguinte, os cursos de formação profissional, nomeadamente na área de polícia que a lusófona tem feito, dão algum desafogo financeiro à Universidade? Sim, sim, a Universidade cobra pelos cursos. Portanto, são formações de curta duração, de extensão académica, mas mais do que isto é a satisfação que a Universidade de Lusófona tem para este curso em concreto, pelo facto de ser um desafio que nos foi lançado, portanto, no governo de Cabo Verde, o abrigo de um protocolo, é claro, e também dado ao sucesso também deste curso. Veja que já se instalou a Polícia Municipal no Sal, também em São Vicente, já formamos, portanto, a Polícia Municipal da Praia e creio que nos próximos dias também será instalado. Vamos fechar no dia 10, entre 10 e 12 de julho, vamos terminar o curso de formação da Polícia Municipal de São Miguel e de Santa Catarina de Santiago, e, portanto, são todas formações com um grande nível de sucesso e que nos dá alguma, digamos, alguma satisfação. Mais do que a parte financeira, que é importante, é a contribuição que se está a dar, portanto, ao nível do país. Regressando ao doutoramento em Ciências de Educação, pretendem lançar este doutoramento com pompa e circunstância? A aprovação deste doutoramento foi motivo de regozijo para a Universidade de Lusófona de Cabo Verde, porque as universidades, para serem completas, devem dar todos os cursos, todos os níveis, cursos de todos os níveis, desde a licenciatura até doutoramento, até pós-doutoramento. Bom, o doutoramento já nos dá uma grande satisfação e ficamos muito contentes, naturalmente, que estamos a pensar em fazer o lançamento como deve ser, de modo a, digamos, que o curso possa ter um impacto desejado. Até porque, pelo próprio desenho do doutoramento, é um doutoramento que não existe em Cabo Verde. O desenho curricular, fomos beber nas melhores universidades e o curso foi desenhado por um especialista que é formado na área e que bebeu em algumas universidades. Daí, temos essas quatro saídas profissionais, que são saídas importantíssimas para Cabo Verde. Veja que a questão da regulação é uma questão, portanto, que se coloca a educação, portanto, no país neste momento. A avaliação, ter especialistas na área da avaliação da educação formadas aqui no país. E, mais do que isso, vamos ter possibilidade de ter gestores da educação, porque muitos dos nossos gestores também são pessoas com alguma experiência, é claro, que são recrutadas e colocadas como delegados da educação, como foi o meu caso, digamos, como diretores de escolas secundárias, etc. Mas, com este curso de doutoramento, e mais um, mostrados na área da administração da educação também que nós estamos a aguardar, naturalmente que agora o Ministério não precisa ir buscar professores para serem gestores da educação. Agora há no mercado de especialistas nessas áreas. Estão a aguardar... Estamos a fazer com o curso de gestão da saúde, estamos a evitar que os delegados de saúde venham a ser, digamos, que sejam recrutados como delegados de saúde, também como delegados de saúde, ou médicos, melhor dizendo, que os médicos sejam recrutados como delegados de saúde. Temos um curso também a funcionar, para formar gestores hospitalares e para terem em conta, portanto, a demanda do próprio país. E esse mestrado em gestão de educação, estão à espera há muito tempo? Não, não. Está dentro do prazo. Nós estamos a aguardar a acreditação. Estamos a aguardar, portanto, tal como aguardámos pelo doutoramento. Este saiu, estamos a aguardar nos próximos dias. Assim que sair, falamos... Qual é a política da lusófona para ter os teus próprios quadros, os teus próprios doutores, os teus próprios... A formação é uma... Portanto, já temos três mestrados a funcionar desde o ano passado. Estamos a aguardar a acreditação de mais quatro. Portanto, se forem todos os acreditados, vamos ter sete mestrados. Temos, portanto, e temos cursos de licenciatura nessas áreas. Logo, vamos ter, daqui a algum tempo, vamos ter os nossos próprios professores, docentes, formados na própria Universidade do Osófono. Desde mestrados da contabilidade, também a área da educação, a área do jornalismo. Vamos ter o mestrado em jornalismo também. Estamos a aguardar na área do jornalismo. Estamos a aguardar e temos ciências da comunicação. Portanto, a nossa política, de facto, é formar os nossos professores. É ter os nossos professores e que sejam formados, portanto, pela própria Universidade do Osófono do Cabo de Janeiro. Até lá, também, como se sabe, em Lisboa, a própria COFAC, também, a Universidade de Lisboa, com quem temos de cooperação, também vem apoiando a Universidade, portanto, na formação dos seus quadros. Com bônus de doutoramento, por exemplo. Outro Olhado.